e os cara que não entende o jota que o bagulho aqui é o seguinte o brasileiro cara ele é blindado na bactéria já entendeu os cara aqui filho os cara eu tomo whisky falsificado fuma esses mata-ratas aí é maconha batizada é pó batizado e coronavírus chega no organismo de um cara desse aí as outras bactéria que já tá lá já breca ele irmão falou chega no sapatinho compadre entendeu e o cara e o corona já fica na fila ali entendeu só aguardando o momento dele agir cara e vai demorar entendeu vai ter negro que vai pegar isso aí em 2022 que tem muita doença para pegar na frente até lá o vírus já perdeu a força entendeu